Porém, veio o 8 de janeiro, aquela fatalidade de Brasília, em que muitos amigos meus caíram naquela cilada. E foi uma cilada. Abraçando... Caiu que jeito você fazia? Estava lá no meio? É, porque, na verdade, eles foram para uma manifestação pacífica. Ninguém contava que ia ter aquela violência, aquela depredação. Ninguém sabia disso. E eles acabaram indo, foram atraídos, alguns foram atraídos para o interior daqueles prédios, não cometeram nenhum ato de vandalismo, ok? Eu estou defendendo mais de 50. Fiz todas as audiências de instrução. E nessas audiências de instrução, as testemunhas de acusação, que foram os policiais que efetuaram as prisões logo na sequência, falaram em alto bom tom que não viram aquelas pessoas dentro dos prédios praticando qualquer quebradeira. Então, eles foram iludidos para uma proposta e chegaram lá. Nós já sabemos a presença de infiltrados. Eu já tenho a ficha corrida de muitos deles, que a gente sabe que a ordem foi de fazer aquela bagunça e comprometer os patriotas, comprometer o presidente Bolsonaro. Eu tenho aqui a gravação de uma das audiências em que o juiz poderia ter ser dado como suspeito, mas, infelizmente, ele estava só cumprindo ordens. A suspeição deveria cair sobre o magnâmino, mas, como a gente sabe que hoje isso não vai fazer diferença na nossa história e só vai fazer diferença no futuro, está bem resguardado. Mas o juiz questiona a parte sobre a influência que Bolsonaro teria tido nesses atos. E a parte foi extremamente sincera, falando que ele não influenciou nada, tanto que nem aqui no Brasil ele estava. Mas aí eu questionei o juiz. Eu falei assim, doutor, pela ordem, excelência, Bolsonaro não faz parte desse processo. Ele não é réu e muito menos autor. Por que o senhor está perguntando sobre o que eu posso envolver uma terceira pessoa nos atos? Eu tenho que discutir o que está ali. O que está fora dos atos não pertence ao mundo jurídico? Aí o juiz, até educadamente, falou para mim, ô doutora, só me perdoe, mas é que eu estou seguindo aqui as orientações, que eu estou apenas cumprindo uma carta de ordem. Bom, tentaram envolver Bolsonaro nesses processos sem sucesso. Bom, esse 8 de janeiro me trouxe de volta à vida pública. Eu tive que voltar às minhas redes sociais, porque eu tinha que fazer a defesa, inclusive moral, dos patriotas. Principalmente daqueles que eu estava fazendo a defesa. E aí, com esse meu retorno, vários apoiadores meus, principalmente de Ipatinga, me cobraram a participação do pleito de 2024. Aí, inicialmente, eu me esquivei, falei que não, que o Executivo realmente nunca foi meu foco, que eu estava retornando para a vida privada, que a minha colaboração com a política já tinha sido dada, encerrada, enfim. Mas a insistência, ali nós estamos sem ninguém, a gente não quer o atual, essas propostas que estão por aí também não nos satisfazem, nós queremos você. Foi aí que eu mandei preparar uns papelinhos, né? De prestação de contas de mandato. E eu mesma fui caminhar aqui às ruas de Ipatinga, às principais avenidas, eu e uma secretária. E aí eu percebi que realmente o espaço aqui estava amplamente aberto. E por aclamação a essas pessoas, eu resolvi colocar o meu nome à disposição. A aceitação foi gigante. E, a partir dali, foi questão partidária, né? Porque eu estava num partido que me tomaram a comissão aqui de Ipatinga. Eu tive que procurar outro. De imediato eu encontrei. Hoje eu sou presidente desse partido, então a legenda já está garantida. E foi vindo esse trabalho. E eu vou te dizer, Vinícius, está extremamente gratificante. Eu estou tendo uma oportunidade diferente na política. Porque lá atrás a minha visão era ampla. No mandato de deputado federal, você demanda pautas nacionais, locais a nível de Estado. Eu não tinha esse tempo de andar tão juntinho das pessoas. Subir morro, descer morro, entrar nas vielazinhas, entrar nos becos sem saída, enfrentar cão bravo, ser confundida com o vendedor da Jacti. Sério, as pessoas me confundem com o vendedor da Jacti. Eu nunca vi uma vendedora da Jacti. Não, é porque eu bato de porta em porta. É, a Jacti faz isso. Eles falaram assim, se fosse domingo pela manhã, eu ia achar que isso é testemunho de Jeová. Mas como é dia de semana? É vendedora da Jacti. E está sendo muito gratificante. Eu estou identificando as principais demandas da cidade, assim, presencialmente. E hoje eu posso te dizer o seguinte, que a saúde da nossa cidade é o ponto mais sensível. Mas a que requer uma maior atenção também é o acúmulo de lixo. E talvez isso justifique ou explique um alto número de arbovirose na nossa cidade. Obrigado. Obrigado.